Aos 62 anos de idade, conta pra mim, como você se imagina, hein? Eu que tô com 40 aí, já tô achando que tô veinho? Bom, nós vamos te mostrar um atleta de Presidente Getúlio, que com essa idade está se preparando pra mais uma edição da Corrida de São Silvestre. Hoje a corrida é parte primordial na vida desse morador de Presidente Getúlio. Quem vê ele pelas ruas do município treinando, pode não imaginar que uma paixão tão forte e duradoura começou de forma inusitada. Na verdade, foi no curso de filosofia. Tava lendo um Nietzsche, um Kant, quase louco. Me estressei, botei um tênis no pé em São Paulo, botei um tênis no pé e saí correndo. Isso me fez tão bem que quando voltei falei, não, a partir de hoje vou fazer isso direto. E foi isso que ele fez. Naquela época, quando tudo começou, ele foi aos poucos também pegando gosto e querendo mais. Na verdade, eu estava no seminário ainda. Sou praticamente ex-padre, digamos assim. E a partir dali, eu iniciei correndo por vontade própria em São Paulo, né? Não participei em nenhuma corrida extra. Mas a São Silvestre, como eu não tinha dinheiro pra participar, e na época não tinha esse palavreado, eu era então pipoca. Mas nunca tomei água de ninguém. Corri sem tomar água. O que é? Explica pra gente que o pessoal que talvez não conhece tanto a São Silvestre, o que é ser um pipoca? Pipoca é o seguinte, as pessoas que não têm dinheiro pra pagar uma inscrição, eles participam da corrida, fazem o mesmo trajeto, não tem medalha, não tem troféu, e usam, tomam a água das pessoas que fizeram a inscrição e pagaram pela água. Mas a minha índole nunca fez com que eu fizesse isso. E a corrida de São Silvestre acabou se tornando uma tradição da qual ele não abre mão. Foi criando o gosto pela São Silvestre, é a minha 17ª, se eu não me engano. Depois, então, a gente foi se inscrevendo direitinho. E é a corrida que inseram o ano, né? Então, pra quem é corredor, ali é o ápice, né? A gente se sente primeiro privilegiado de estar vivo, aí você olha com 62 anos, né, a quantidade de jovens que você ultrapassou, que ainda vão ter que chegar onde você já chegou, é extraordinário, indescritível. O Adelora, natural de Presidente Getúlio, se mudou pra São Paulo, mas voltou pra cá quando os pais precisaram dele. Perdi o meu único irmão num acidente, e aí eu tive que retornar pra cuidar do papai e da mamãe. Os dois já partiram, cuidei deles tudo que pude. E aí tem um filho em São Paulo, né? Por um momento estou aqui ainda só, mas me organizando, né? Eu gosto muito de correr aqui, apesar de que a gente não tem pista pra isso e não tem nem apoio, mas por enquanto ainda permaneço por aqui. Mas futuramente penso em estar mais próximo do meu filho. No meio desse caminho todo, idas e vindas, o Adelor enfrentou um adversário implacável, a depressão. Eu cheguei a tentar o suicídio, inclusive, tá? E aí fechei meus olhos e vi todos os meus alunos, que sou ex-professor aposentado, vi todos os meus alunos decepcionados com a minha atitude e não tive coragem. E a partir desse dia, não me envergonho de dizer isso, porque nós somos humanos, né? Eu tenho dificuldades, mas eu sou um abençoado. Ah, sou um abençoado. Poder estar aqui, né? E repassando isso. A corrida foi um dos meios pelos quais ele conseguiu dar a volta por cima. Hoje, aos 62 anos, mantém uma rotina saudável e feliz também através dela. E para conseguir ainda estar tão competitivo nessa idade, ele trabalha de várias formas. Primeiramente, a mente da gente, né? Porque o corpo carrega a mente e a mente também carrega o corpo. Então, a gente vai participando de eventos durante o ano, correndo 3, 4 vezes por semana, 10, 15, 20 quilômetros, fazendo academia para reforço. 62 anos, os ossos já tomiam de gualepadim, né? E uma outra coisa importante, é participando de eventos profissionais. E treinos na rua, eles são indispensáveis. Mas o Adelor deixa um alerta, caso alguém se inspire nele para começar essa prática. Cuidado na rua, né? Porque nós temos um pessoal bastante violento a nível de trânsito e tal, então, também, não sair por aí fazendo qualquer coisa, né? Mas ter noção do que está fazendo aí. E para ele, essa convivência com o trânsito e outros desafios do trajeto vai durar muito tempo. Ele sabe bem o que quer para o futuro. Nesse ano, 99, São Silvestre, ano que vem, centésima, né? Então, vai ser uma briga para a gente conseguir uma vaga. E eu sempre digo, eu prefiro estar correndo independente de resultados. E eu quero até o último momento de vida estar correndo. Eu não quero mostrar para todo mundo os troféus que eu tenho lá e dizer assim, um dia eu correr. Não é não? Eu estou correndo e vou correr. Primeiro é que eu estou correndo da morte. Não vai ser fácil ela me pegar. Pode ter certeza. O que é isso? O que é isso? Amém.